A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Estão enviando grupos de caça. Se quiser dar ao bebê uma segunda chance, é aonde deve ir. A base do exército não existe mais. Nossa, que tal você me tirar daqui? E depois eu tiro você daqui. Oh, meu Deus, eu não vou machucar você. Eu quero. Vamos ajudar um ao outro, vamos? O rio é por aqui. Tenho que encontrar o sábio. Se estiver doente, ele te dá remédio bom. Se eu não conseguir chegar até as montanhas, você... Não pode perder a esperança. Você só tem que se preocupar com a sua garota. É por isso que estamos aqui. O Vick tem planos para quando as coisas voltarem ao normal. Não vai acontecer. Vai? Eu não acho que esteja prestes a acontecer. O Vick tem planos para quando as coisas voltarem... O Vick tem planos para quando as coisas voltarem. O Vick tem planos para quando as coisas voltarem. O que é isso?